Repertório é diferente, é pegada estranha Esse é forrozão, remela de gato Muriel, meu irmão velho Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Em forró, remela e solta o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Vidinha mais ou menos, essa não tragou por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Vidinha mais ou menos, essa não trocou por nada Essa vou mandar pro meu amigo Caô Miranda Oh, vaqueiro bom Bora, Caô Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom A remela tá aí, abre a bola e salta o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Vidinha mais ou menos, essa não trocou por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Vidinha mais ou menos, essa não trocou por nada Oh, bichão República Barbearia Arroz fátil Eletrônia e net Segurança digital express Lojas V8 diz Teccell celulares Se for roça é um remelo de gato diferente, velho Eletrônia e net